Pode se sentar. Boa noite. Feliz por estar aqui mais uma vez, mais um sábado, compartilhando a Palavra de Deus com vocês. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. A leitura é um pouco extensa, mas fica tranquilo que se você não entendeu, eu vou te explicar depois, tá? Mas tenta prestar atenção para você entender o que está acontecendo aqui nesse texto. Eu acho que dá para a gente conseguir captar. Mas, de qualquer forma, a gente vai explicar durante a mensagem. Amém? Atos 26, a partir do versículo 1, diz assim. Então, Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus. E especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas doze tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e de noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava conhecido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com a autorização do chefe dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigar esses homens e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. E numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. E por volta do meio-dia, ó rei, eu estando a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então eu ouvi uma voz que dizia em Aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-los servo e testemunha do que você viu ao meu respeito, de coisas que eu ainda vou te mostrar. Agora levante-se, fique de pé. Pai, eu lhe apareci para constituí-los servo e testemunha do que você viu ao meu respeito, e do que eu ainda lhe mostrarei. Pai, nós declaramos a nossa confiança e dependência, Jesus, na ação do teu Espírito Santo. O Espírito está a verdade. Eu oro para que tenhamos muito mais do que uma mensagem. Eu oro para que o Senhor traga a revelação aos nossos corações, e principalmente entendimento espiritual. Eu oro pela aplicação pessoal do teu Santo Espírito em cada vida que está aqui, e cada vida que se une em suas casas, assistindo também o culto online, Jesus. E que só o teu Santo Espírito pode operar. Eu oro e clamo, assim como o Senhor disse, pela boca do profeta Isaías, o propósito pela qual a tua palavra tem sido liberada, e desde já nós te damos honra, nós te damos glória, e todo louvor pela certeza da tua ação, Jesus, junto com a tua palavra na vida de cada um de nós. Me escondo atrás da tua cruz, para que somente a tua glória seja revelada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vocês conseguiram entender o texto? O que que Paulo está fazendo? Paulo, aqui nesse texto, ele está se defendendo. Lucas, quem é esse tal de rei Agripa? O que que é isso? É homem? É mulher? Rei Agripa? Claro que é homem, né? Rei? Mas, o nome desse rei Agripa era Herodes Agripa. E esse rei, ele acusa Paulo formalmente, dois capítulos atrás, lá no capítulo 24, esse rei acusa Paulo. Paulo, ele é acusado pela religião, através de um advogado chamado Tértulo, no capítulo 24. Inclusive, no capítulo 24, esse advogado Tértulo, diz que Paulo era uma peste. E essa acusação, complicou bastante a vida de Paulo. Ele sai complicado dessas, dessas acusações, dessas, dessas audiências. E o capítulo 26, nada mais é do que nos dias de hoje, você conhece um pouco do direito, é uma apelação. Paulo tem o direito ali, de defesa. Paulo consegue o direito, a voz, de se explicar, para o rei, o lado dele, a versão dele. Então, vamos lá. O capítulo 24, ele é acusado. No capítulo 25, existe a repercussão, a repercussão dessa acusação. E no 26, ele recebe o direito de defesa, que foi o que a gente acabou de ler. E em sua defesa, o que que Paulo faz? O que que você entendeu aqui, que Paulo fez? Paulo, ele contou o seu testemunho. Paulo contou o que que aconteceu com ele. Paulo contou para o rei, o que que aconteceu na vida dele. A gente conhece o testemunho de Paulo, primeiro, lá em Atos 9. O livro de Atos, foi escrito por Lucas. Então, a primeira vez que aparece, o testemunho de Paulo, foi Lucas quem escreveu, lá no capítulo 9 de Atos. Depois, lá no capítulo 22, essa mesma história, é repetida na primeira pessoa. Ou seja, é Paulo contando o seu testemunho. E ela é repetida, mais uma vez, no capítulo 26, que a gente acabou de ler. Só que, com um pouco mais de detalhes. Detalhes que a gente não conhecia, no capítulo 22, e também detalhes que a gente não conhecia, no capítulo 9. Então, Paulo, ele compartilha, com o rei em sua defesa, o seu próprio testemunho. É como se você fosse, se explicar para alguém, você contasse o seu testemunho para essa pessoa. Então, foi isso que ele faz. Ele vai explicar para o rei, então, o porquê ele fazia as coisas que ele fazia, porquê ele pensava o que ele pensava, porquê ele agia como ele agia. Então, o capítulo 26, tem detalhes para nós, que não eram conhecidos, nos capítulos anteriores, que é contado o testemunho de Paulo. Quando a gente pensa em Paulo, a gente pensa em quê? Eu penso em conversão. E conversão é algo fascinante, né? Quando Deus muda a vida de uma pessoa, é algo fascinante. Semana passada, veio um conhecido nosso aqui, e eu, depois que eu deixei ele em casa, eu virei para a Dani e falei, Dani, você lembra desse menino? Ele não falava. Ele era todo fechado. O menino não parou de falar. Ele só parou de falar no culto aqui, quando eu estava pregando. Mas era o tempo todo, querendo perguntar, querendo saber e tal. E a conversão faz isso. A conversão, ela muda a pessoa. Deus mudou a minha vida. E isso já é motivo para eu me espantar com a capacidade do Evangelho, porque eu me conheço mais do que ninguém. Eu era um cabeça duro, eu era um teimoso. Talvez a sua história que esteja aqui, nessa noite, é assim. Deus mudou o seu jeito de viver. Deus mudou o seu jeito de encarar a vida. E é engraçado como a conversão, ela trata coisas muito pessoais de cada um de nós. Não é verdade? Como que Deus fala com você? Deus fala com você de uma forma muito pessoal. Comigo é assim. Deus, Ele fala de uma forma muito pessoal comigo. Ele fala de uma forma que eu consigo entender, eu sei que é Ele. Por que, Lucas? Porque quem para me conhecer mais do que Ele? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que me criou. Talvez você não conheça a minha história de conversão. E eu vou te contar. Eu recebi Jesus em um acampamento evangélico. Já disse isso algumas vezes aqui. Eu não lembro muito bem o porquê eu decidi ir nesse acampamento. Porque, para falar a verdade, eu achava muito chato vir para a igreja. Eu achava muito chato qualquer coisa que fosse relacionada a crente. Mas, mesmo assim, eu tinha a certeza muito grande do meu coração de que Jesus existia. Por mais que eu achasse muito chato, eu sabia. Ele existe, cara. Eu via. Na vida dos meus pais. Eu sentia. De alguma forma, eu amava Jesus. Mas eu achava que tinha que ser depois. Primeiro eu tinha que curtir a minha vida e depois pensar nessas coisas de igreja. A proporção de adultos que eu via dentro da igreja era muito maior do que a proporção de pessoas da minha idade. Então, na minha cabeça, eu criei essa ideia. E ninguém me tirava essa ideia. Eu só vejo adulto na igreja. Tem uma ou outra pessoa da minha idade. Então, as pessoas da minha idade estão lá fora curtindo a vida. Então, eu vou com as pessoas da minha idade e depois eu volto para a igreja porque eu vou estar nessa proporção de adultos. Depois eu penso nisso. Mas eu não sei o que me deu na cabeça. Eu fui nesse acampamento. Eu estava vivendo uma vida totalmente longe de Deus na época que eu fui nesse acampamento. Namorava uma menina do mundo. Estava afastado. Não estava na igreja. Mas eu sempre observo muitas pessoas. E o meu irmão, mais velho, uns anos antes ele tinha ido nesse mesmo acampamento e aquilo me chamou a atenção. Vamos ver como é essa parada. Acampamento de crente que fala de Jesus e que só tem gente da minha idade. Que mundo é esse, cara? Sabe? Parece que você vai abrir a porta do guarda-roupa lá e entrar em Narnia. Que mundo? Eu quero ir para esse lugar, então. Vou ficar nesse lugar para sempre. Eu nunca tinha falado isso para ninguém. Isso que eu estou contando para vocês. Essa ideia que eu tinha de curtir antes e depois me acertar com Jesus era algo da minha cabeça. Até porque eu não queria ter meu nome relacionado com nada que fosse de Jesus. Eu já falei algumas vezes para você aqui. Eu tinha vergonha de falar que eu vinha no culto domingo. Eu inventava para os meus amigos que eu ia comer pizza com a minha família. Eu não falava que meu pai era pastor. Eu não gostava. As pessoas perguntavam se o Bruno é aquele... Quem é aquele senhor do rádio? Eu amo. Sabe? Dava uma... uma desconcertada lá porque eu tinha vergonha. Eu não queria que meu nome fosse relacionado com nada sobre Jesus. Eu não gostava. E no primeiro dia que eu fui nesse acampamento, logo na chegada, perguntaram no quarto quem já tinha recebido Jesus como o senhor e salvador da sua vida. Mano, todo mundo levantou a mão. Tinha umas 20 pessoas naquele quarto. 19 pessoas levantaram a mão e eu fiquei tipo... Eita caramba. Ah, vou levantar a mão também. Sabe? Quando está todo mundo fazendo uma coisa, você vai lá... Você nem sabe o que é. Tem uma pessoa olhando para o lado e não está olhando nada. Você começou a olhar para lá de bobeira, só porque eu comecei a olhar também. Foi isso. Mas algo naquele dia me fez não levantar a mão. Eu falei... Acampamento de crente só tem gente da minha idade. Eu vou viver isso aqui de verdade, então. Eu vou ver como é essa parada 100%. Você aqui... 100% verdadeiro e eu não levantei a mão. O líder do quarto grudou em mim. Era um alemão. O Andréas. Infelizmente, eu nunca mais consegui falar com ele depois daquele acampamento. Ele falava um português enrolado e durante aquela semana ele investiu na minha vida e no dia 16 de julho de 2008 no meu aniversário ele começou a falar umas coisas para mim que só eu sabia, cara. Que só eu... Só eu tinha pensado. Não era possível. Só Deus sabia, talvez. Talvez não. Só Ele sabia. Aí ele leu um versículo para mim que me fez chorar e aquilo foi como uma bomba no meu coração e eu não resisti. Eu lembro que eu estava no hall ali para entrar no culto. Eu me coloquei de joelhos pedindo cara, olha para mim eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não foi num culto. Foi no hall. Antes de culto. Para você ter encontro com Jesus você não precisa estar num culto. Jesus vai onde você estiver. A gente falou isso na semana passada. E Ele veio para mim num hall de um acampamento com várias pessoas passando e tal. O cara que falava alemão o cara que falava um português enrolado disse assim para mim lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em qual você dirá não tenho satisfação neles. Eclesiastes 12.1 Cara, era a minha grande desculpa. Eu nunca tinha ouvido isso na igreja como ninguém me falou isso. E Deus de uma forma muito pessoal falou exatamente o que eu precisava ouvir. E tipo, no meu aniversário. Percebe a a pessoalidade disso? E desde aquele dia Deus tem mudado a minha história. Eu agradeço por não ter esperado mais um dia sequer para estar na presença de Jesus. É claro que eu tive umas quedas dos meus altos e baixos. Mas aquele dia não tem como se esquecer. Algo naquele dia me pegou de jeito e a minha oração nessa noite é que algo aconteça com você nesse lugar também. Algo aconteça no seu coração que te pegue de jeito e você fale eu não posso passar mais um dia sequer sem esse Jesus. Eu não posso passar mais um dia sequer sem a presença de Jesus na minha vida. Eu não consegui explicar. Eu só sei que eu fui encharcado de amor naquela hora. A experiência que eu tive naquele dia marcou e mudou a minha vida para sempre. eu escrevendo esse testemunho eu chorava no quarto. Lembrando agora me dá vontade de chorar. E quando Deus fala com a gente é sempre de uma forma muito pessoal. E eu já vi o Evangelho transformar muitas histórias. Eu te contei agora uma a pouco de um menino que veio semana passada aqui. É lindo ver o agir de Deus como ele trata como ele é específico com os seus filhos. Você com certeza já viu alguma pessoa que foi transformada pelo Evangelho seja pessoas que você conhece ou não. Por exemplo eu gosto muito do pastor Rodolfo Abrantes. Ele recebeu Jesus numa reunião de irmãs. Ele estava fumando maconha antes, algumas horas antes. E ele tinha uma reunião de irmãs na casa dele. Acho que a esposa se converteu antes. E a oração que uma das irmãs fez por ele era que naquele momento Deus estava curando ele de uma doença. E era um lugar que ele sentia exatamente dor. Ela colocou a mão naquele lugar e ela orou por ele e ele nunca mais sentiu aquela dor. Ninguém sabia daquela dor. Só ele sabia. Um cara que tinha uma vida doida ele era o líder do Raimundos foi alcançado de uma forma muito pessoal por Deus. Só podia ser ele. Hoje ele abençoa milhares de pessoas com seu testemunho e com aquilo que tem sido gerado através da vida dele. Paulo. Quem era Paulo? Paulo era o cara que a gente olharia hoje e pensaria será que ele se converteu mesmo? Será que ele virou crente mesmo? Um perseguidor de cristãos ele matava os crentes ele era ruim ele era muito mal e através dessas histórias que compartilhamos podemos ver como Jesus escolhe fazer com que cada encontro seja com ele seja uma experiência única seja uma experiência muito pessoal uma experiência inesquecível e eu tenho certeza que você tem uma experiência inesquecível com Cristo e foi de forma muito especial com você foi de forma muito específica com Paulo foi assim apareceu no céu uma luz mais poderosa do que a luz do sol do meio dia pensa aqui em Santos do meio dia está osso Paulo cai de joelhos e pergunta quem é? Senhor? E Jesus diz pra ele eu sou Jesus Cristo a quem você percebe persegue agora entra na cidade e eu vou te explicar o que você precisa fazer porque a partir de agora Paulo você trabalha pra mim Paulo se entrega e naquele momento Paulo se entrega naquele momento e eu tenho certeza que assim como Paulo teve você tem alguma experiência que marcou a sua vida com Jesus mas hoje eu tenho um convite pra você um convite a intimidade o tema da nossa mensagem de hoje Jesus te chama pra algo além de apenas um encontro pra algo além de apenas uma experiência com ele além de um momento com ele Jesus te chama hoje pra uma vida de intimidade com ele e como de costume eu quero deixar três pontos pra compartilharmos nessa noite primeiro ponto o encontro com Cristo é sempre um encontro surpreendente o encontro com Cristo é sempre um encontro surpreendente hoje eu falei um pouco sobre o meu encontro com Jesus o texto base de hoje é o testemunho do encontro de Paulo com Cristo a gente também falou um pouco sobre o Rodolfo Abrantes mas eu sei que cada um de vocês também tem a sua própria história com Jesus e se eu abrisse a oportunidade e pedisse pra você vir até aqui contar seu testemunho muitos outros testemunhos como esse seriam contados muitas experiências como a que eu contei seriam contadas da forma que você vive de uma maneira que você entende e que você recebeu Jesus daquela forma cada pessoa tem uma história para contar de como foi o seu encontro pessoal com Jesus mas apesar de Jesus ter a sua forma pessoal de tratar com cada um de nós existe eu posso dizer que existe também um certo padrão nos encontros com Cristo como assim Lucas esse padrão na minha opinião obedece quatro princípios quatro partes primeira surpresa apreensão a graça e a submissão surpresa apreensão a graça e a submissão como assim Lucas primeiro você se surpreende e eu explico porque o encontro com Jesus não é uma coisa programada ninguém sai de casa falando assim hoje eu vou receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida lembra que eu contei meu testemunho eu não saí daqui de Santos dizendo eu vou para esse acampamento ter um encontro pessoal com Jesus e receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida eu disse eu vou ver como é essa parada de crente eu vou ver como é esse negócio de crente ninguém sai de casa assim o encontro com Cristo é sempre uma surpresa eu dei esse exemplo na semana passada e eu fiquei muito chocado quando eu entendi porque antes eu não sabia que tinha sido assim lembra da história de João capítulo 8 a mulher adúltera estava tendo uma festa em Jerusalém a Bíblia diz que no final dessa festa todos foram para suas casas mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras e o Monte das Oliveiras era muito próximo muito perto de onde estava acontecendo aquela festa e Jesus passou ali a madrugada toda esperando e por que? porque naquele dia na manhã seguinte Jesus tem um encontro e essa mulher que vai chegar a mulher adúltera que vai chegar não sabe do encontro e esse é o padrão dos encontros com Jesus a mulher está passando a noite com seu amante mas ela foi pega em flagrante os homens da religião a cerca a condenam e Jesus está lá e esses homens levam essa mulher até Jesus então um encontro vai acontecer Jesus estava ali esperando esse encontro acontecer e o primeiro fator de um encontro com Cristo é o fator surpresa foi assim comigo foi assim com você e com os testemunhos que você já ouviu a gente não sabe do encontro com Jesus até a gente estar no meio desse encontro com Jesus ninguém nos avisa além do fator surpresa tem também a apreensão a adúltera chegou até lá os homens cercaram Jesus e disseram e aí o que você vai fazer agora Jesus e ela talvez tenha pensado o que vai acontecer comigo agora ele vai me apedrejar fica esse momento de apreensão o que vai acontecer mas além da surpresa e da apreensão o encontro com Jesus também tem a graça o encontro com Jesus é um encontro gracioso é um encontro onde você percebe que Deus ama você mais do que você pensava que ele amava eu tinha uma ideia que ele me amava mas eu entendi naquele dia que ele me amava muito mais e a partir daquele 16 de julho de 2008 eu tenho entendido até hoje dia 23 de janeiro de 2021 que ele me ama muito mais e eu ainda não consegui entender o tamanho desse amor dele por mim o encontro com Jesus é um encontro gracioso você percebe que Deus fala com você de um jeito que você não sabia que ele pudesse falar com alguém como assim? só você ninguém sabia disso o encontro com Jesus nos deixa impactados eu não sei se aconteceu com você mas não é incomum um choro você não consegue parar de chorar eu não sei se aconteceu com você mas não é incomum repercussões no nosso corpo arrepios uma coisa que você não consegue controlar uma coisa que você sabe que não vem de você não é do pastor não é da voz não é da música não é desse fundinho com violão não, não o encontro com Cristo reflete em nosso corpo algumas reações o encontro com Cristo nos deixa impactados choro, lágrimas temor, tremor eu já orei por pessoas que estavam tendo um encontro com Cristo que não paravam de tremer e que não queriam parar de ajoelhar de chorar e deitavam e que não queriam parar de viver aquele momento com Cristo ninguém sabe do encontro com Cristo até que o encontro acontece você até pode se preparar para um culto mas não tem como saber se você vai ter uma experiência em nível pessoal com Jesus porque se isso acontece cara isso muda a sua vida para sempre isso muda a sua história você nunca mais vai ser a mesma pessoa você nunca mais vai pensar do mesmo jeito você nunca mais vai agir do mesmo jeito Paulo odeia os cristãos ele não gosta ele perseguiu os cristãos ele quem dava ordens para apedrejar Paulo era terrível com qualquer pessoa que fosse cristã Atos 26,9 que a gente leu traduz esse sentimento que Paulo tinha eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor o nome de Jesus opor é uma palavra muito forte eu esqueci de ver como está escrito no grego desculpa mas é uma palavra muito forte esse era Paulo até que Jesus chegou aleluia até que Jesus falou com Paulo até que Jesus entrou na história de Paulo de um jeito que ele não esperava Jesus chegou grande surpreendente poderoso imenso com uma voz de trovão com uma luz esplandecente mais do que a luz do sol do meio dia Paulo odeia os cristãos até Jesus chegar Paulo atrapalha a fé das pessoas até Jesus aparecer Paulo prende mata humilha até Jesus aparecer Paulo não acredita na ressurreição até a luz brilhar mais clara que o sol do meio dia na frente do nariz de Paulo e fazer com que ele caísse de joelhos diante de Jesus dizendo Paulo, Paulo porque você está me perseguindo esse foi um dos encontros de Paulo com Cristo você percebeu o que eu disse? esse foi um dos encontros de Paulo com Cristo o encontro não pode ser rastreado não tem como você pensar eu vou tomar um banho e colocar minha melhor roupa porque hoje é o dia que Jesus vai mudar minha vida não tem isso você pode até se arrumar muito bem cantar pra Jesus pregar o evangelho pra orar mas o encontro com Deus é domínio dele Deus entra na rotina do homem ele simplesmente aparece aconteceu com Moisés 40 anos trabalhando 40 anos trabalhando em nada 40 anos em midiã normais 14.600 dias de boa normais até que um dia acontece um incêndio e a voz de Deus é ouvida pela primeira vez aos 80 anos por Moisés e a partir daquele momento Moisés nunca mais vai ser a mesma uma pessoa o encontro com Jesus é um encontro surpreendente que muda a sua história lembra de semana passada do gadareno ele está dentro do cemitério ele está perturbado ele é regido por demônios até que Jesus entra no cemitério e esse rapaz se torna um dos grandes pregadores igrejas são formadas através desse rapaz a gente pode falar de todas as pessoas da bíblia todas as experiências que Jesus teve o encontro com Cristo é sempre um encontro surpreendente o encontro com Cristo é sempre capaz de mudar uma pessoa a vida de uma pessoa para sempre para todo sempre a sua vida não muda quando você entra numa igreja quando você entra para uma religião quando você vem ouvir uma palavra de um pastor legal de um jovem legal ou de uma igreja legal pode ser que a sua agenda mude vindo para uma igreja mas se Jesus Cristo encontrar com você a sua vida vai ser profundamente alterada para sempre e isso vai refletir em todas as áreas da sua vida em tudo que você fizer no seu falar no seu vestir no seu agir no seu pensar porque Jesus não muda um detalhe Jesus muda tudo o encontro o encontro com Cristo tem o poder de alterar uma vida para sempre segundo Jesus pretende ter mais encontros com os seus servos olha o que diz o final do versículo 15 na verdade o de 15 e 16 que lemos de atos 26 então eu perguntei quem és tu senhor respondeu o senhor sou Jesus a quem você está perseguindo agora levante-se fique de pé eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que ainda te mostrarei e do que ainda vou te mostrar Jesus está dizendo para Paulo tem mais coisa que eu quero falar com você Paulo tem mais coisa que eu quero aparecer para você Paulo tem mais coisa que eu quero que você faça Paulo mas eu não vou te falar agora ainda Paulo mas eu vou te aparecer outras vezes eu vou vir ter outros encontros com você Paulo eu vou ter outros momentos de café com você Paulo outros momentos de chá com você Paulo essa é a primeira aparição mas não é a única eu lhe apareci para constituí-lo ministro e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que ainda lhe mostrarei porque eu vou aparecer para você outras vezes Jesus quer ter mais encontros com seus servos a vida cristã não se resume a um encontro na vida não o encontro com Cristo é uma vida recorrente com o Salvador a vida com Cristo é uma vida de encontros com Cristo Jesus apareceu para você já você tem uma experiência para contar com Jesus glória a Deus amém amém que bom maravilha quanto tempo faz três anos um mês semana passada ontem não ele quer continuar aparecendo para você ele quer continuar falando com você ele quer continuar tendo comunhão com você ele quer continuar te dando tarefas ele quer continuar falando com você ele quer continuar agindo através de você esse é o texto que a gente está lendo eu lhe apareci para constituí-lo ministro e testemunha do que você já viu ao meu respeito e de coisas que eu ainda vou te mostrar Paulo aqui no texto Jesus quer fazer duas coisas com Paulo a palavra ministro no grego é a palavra ruperetes a palavra ministro no grego é a palavra ruperetes a palavra ruperetes do grego é o seguinte tem um navio e tem os funcionários do navio que são os marinheiros e lá embaixo dos marinheiros pensa que tem algumas características aqueles navios antigamente Benhur retrata bem isso pastor deu esse exemplo alguns domingos atrás o filme retrata isso tem a parte então dos marinheiros tem a parte embaixo dos marinheiros que é a parte dos serviçais é o pessoal que trabalha para quem trabalha e lá no casco do navio lá no último andar tem os remadores e geralmente esses homens eram escravos é o cara que trabalha até a morte trabalha sem parar sem folga remando ali o barco lá embaixo Jesus falou assim para Paulo você está muito chique Paulo você manda em tudo você é o chefão mas eu te apareci para duas coisas Paulo eu te apareci para te transformar em um trabalhador e trabalhar até o último suspiro da sua vida é isso que ele está falando quando ele diz que ele vai ser um ministro de Cristo no grego é isso é essa palavra ruperetes eu te apareci para fazer ministro e o que mais? me ajuda? eu te apareci para fazer ministro e o que mais? ninguém testemunha testemunha sabe qual é a palavra testemunha no grego? mártir a palavra testemunha no grego é mártir mártir é alguém que morre pela visão que abraçou é alguém que abraça uma visão mais importante do que a sua própria vida sabendo que um dia ele vai entregar a sua vida com alegria para aquela visão para que aquela visão seja enaltecida Jesus está dizendo então para Paulo duas coisas eu apareci para você para te transformar em um trabalhador e para te transformar no mártir você é o cara que quando chegar a hora Paulo você vai entregar a sua vida com alegria porque você já tirou a vida de muita gente você vai entregar a sua vida com alegria Paulo louvando o meu nome você vai morrer por esse projeto pelo qual você perseguia eu te apareci para te transformar em um trabalhador eu te apareci para te transformar em uma testemunha eu te apareci para te transformar em um mártir e um dia Paulo em Roma com alegria ele diz lá em Timóteo 4,6,7,8 eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida está o próximo tempo da minha partida combati o bom combate terminei a corrida guardei a fé agora está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas a todos que amam a sua vinda aleluia e um dia Paulo é pego por um carrasco em uma prisão romana e ele é ajoelhado no chão e ele deita sua cabeça num tronco de madeira e um carrasco num golpe certeiro separa a cabeça do corpo do apóstolo Paulo que com alegria que louvando a Deus se transforma numa testemunha verdadeira de Jesus num mártir do cristianismo Jesus diz eu te apareci pra isso pra te transformar num mártir num trabalhador e não somente dessas palavras que eu estou te falando mas por outras que eu vou aparecendo pra você ao longo da sua vida esse encontro é o primeiro mas não é o único esse encontro não fica só nessa tem muito crente que fica numa experiência só com Jesus e o texto está nos dizendo o seguinte eu lhe apareci pra constituir o ministro de testemunha do que você viu ao meu respeito e de coisas que eu ainda vou te mostrar ei Deus quer mostrar mais coisa pra você se foi impactante o seu encontro com Jesus saiba de uma coisa Deus quer ter mais encontros impactantes com você Deus quer ter uma vida impactada por Ele mas a gente é cabeça dura a gente só consegue acreditar quando a gente está vivendo aquele negócio mas Deus está te convidando nessa noite pra uma vida de intimidade com Ele uma vida de relacionamento com Ele uma vida onde você vai viver sendo impactado pelo poder do Evangelho poder que liberta poder que transforma poder que muda não é só uma vez não é só um encontro se foi bom o encontro que você teve com Jesus e já faz um tempo imagina o que Ele pode fazer nessa noite imagina o que Ele pode fazer no decorrer da sua vida foi lá em 2008 hoje eu tenho vivido o que eu decidi viver lá atrás e Ele prometeu o que Ele faria através da minha vida e quantas vezes eu tentei dizer não quantas vezes eu tentei fugir da voz que insistia eu preciso de você eu confio em você não é a minha capacidade não é o que eu os posso é o que Ele pode Ele só precisa que você diga sim Ele só precisa que você vá Ele só precisa que você responda é um simples sim Que muda a sua história Que muda a sua trajetória Que muda a sua família Que muda a sua casa Que muda a sua vida Que muda a sua parentela Que muda o jeito que você vê a vida Que muda o jeito que você trabalha Muda o jeito que você estuda Muda a sua vida por completo Mas você precisa dizer um sim Porque a partir desse sim Jesus vai lhe aparecer outras vezes Você pensa e fala Nossa, mas Jesus chamou o cara Para ser um trabalhador Um mártir Glória a Deus se eu precisar morrer Em favor desse Evangelho Glória a Deus se eu precisar Não ter tempos com a minha família Para viver o que Ele me disse para viver Glória a Deus se eu precisar Dedicar de coisas para viver O que Ele disse para eu viver Porque é muito melhor Ver uma vida sendo transformada Do que um dia de descanso Do que um momento de descanso Do que um momento de prazer Do que uma renúncia que você faça Ah, eu não consigo parar de beber, Lucas Eu não consigo parar de fazer aquilo O que Deus tem para você é muito melhor É muito mais poderoso É muito mais intenso Do que uma droga Do que uma bebida Do que um entor presente Do que um sexo antes do casamento Do que uma vida longe com Deus Deus quer mostrar mais coisa Para você, cara A mensagem de hoje é essa Deus quer falar mais com você Jesus Cristo quer aparecer Mais vezes para você Jesus quer se comunicar mais vezes Mais intensamente Em nível pessoal com você Não é só uma vez, não Jesus Cristo quer falar coisas com você Ele quer usar você Ele quer contar com você Em nível pessoal Aleluia Mas as pessoas acham que a vida com Deus Se resume numa experiência de conversão É uma experiência e pronto E eu vou vivendo Deixa a vida me levar A vida leva eu O problema é que quase sempre A relação com Deus É uma via de mão única E não de mão dupla Você só fala Você só pede Você só fala quando precisa Você só pede quando precisa De Deus na jogada Ixi A coisa ficou feia Apertou para o meu lado, cara Eu preciso de algo Que nem médico resolve Nem advogado Nem o meu salário Está mais resolvendo Está difícil, cara Eu estou precisando de Deus agora Aí vem Vem na vigília Vai no monte Vai na irmã que revela É assim que funciona Jesus Cristo Quer ter mais encontros Com você Jesus Cristo Quer ter mais encontros Com os seus servos Não importa Quando foi o seu último Encontro com Deus Se eu estou pregando Nessa noite Para alguém que já teve Uma experiência em nível Pessoal com Deus E não tem mais Essa palavra é para você Essa palavra é para você Jesus disse para Paulo Fica tranquilo, Paulo Eu vou aparecer para você E vou te falando outras coisas Vou te explicando outras coisas E Jesus fez isso Em Atos 25, 35 Em tudo o que fiz Mostrei-lhes que mediante trabalho árduo Devemos ajudar os fracos Lembrando as palavras Do próprio Senhor Jesus Que disse Abre parênteses Há maior felicidade em dar Do que receber Fecha parênteses Isso não está escrito Em evangelho nenhum Não está escrito Em lugar nenhum Essa é a primeira vez Como assim, Lucas? O que Jesus falou para Paulo? Eu lhe apareci Para constituí-lo ministro E testemunha Do que você viu Ao meu respeito E do que ainda lhe mostrarei Ou seja Eu vou encontrar mais vezes Com você, Paulo Eu vou te falar mais coisas Ao meu respeito, Paulo E Paulo diz o seguinte Irmãos Vamos lembrar O que o Senhor Jesus Nos ensinou Abre parênteses A maior felicidade Em dar Do que receber Onde Paulo arrumou Esse texto, galera? A experiência pessoal Os encontros pessoais Com Cristo Jesus Cristo Falou para Paulo Ele não leu Nos evangelhos A gente que tem experiência Com Jesus Na hora de dizer Você não vai fugir De um encontro com Cristo Pois todos nós Precisamos Comparecer Perante o tribunal De Cristo Para que cada um Receba de acordo Com as obras praticadas Por meio do corpo Quer sejam boas Quer sejam más Então Se você não quiser Buscar ter intimidade Com Ele Eu vou ser muito franco Com você Nessa última parte Se você não quiser Buscar ter intimidade Com esse Deus Experiências com Deus A escolha é sua Mas um dia Você terá um encontro Com Cristo Diferente Porque esse não será Um encontro Onde Ele vai dizer Para você O que você precisa Melhorar Como você pode agir O que você pode Fazer de diferente Sobre o seu chamado Não Esse encontro Vai ser diferente Apocalipse 22 12 Diz assim Eis que venho Em breve A minha recompensa Está comigo E eu retribuirei A cada um De acordo Com o que fez Eu sou o alfa O ômega O primeiro E o último O princípio E o fim Esse Apocalipse 22 12 É o tribunal de Cristo E se você estiver Nesse encontro Com Cristo Meu amigo Minha amiga Vai ensaiando O seu melhor Glória a Deus Porque você é assim Que você vai passar A eternidade Louvando e exaltando O nome daquele Que vive para todos Sempre Aleluia Mas se você Continuar a preferir Continuar sendo duro O outro Encontro com o Senhor É uma página antes O nome desse encontro É juízo final Apocalipse 20 Depois vi um grande Torno branco E aquele que nele Estava sentado A terra e o céu Fugiram da sua presença E não se encontrou Lugar para eles Vi também os mortos Grandes e pequenos De pé diante do trono E livros foram abertos Outro livro foi aberto O livro da vida Os mortos foram julgados De acordo com o que tinham feito Segundo o que estava Registrado nos livros O mar entregou os mortos Que nele havia E a morte e o Hades Entregaram os mortos Que neles havia E cada um foi julgado De acordo com o que tinha feito Então a morte e o Hades Foram lançados No lago de fogo O lago de fogo É a segunda morte Se o nome de alguém Não for encontrado No livro da vida Este foi lançado No lago de fogo Acabou Já era Fim Ponto final Todo ser humano Vai ter pelo menos Mais um encontro Com Cristo Ou de salvação Ou de perdição Que fique muito claro E desculpa Não dá pra passar a mão nisso Não dá pra passar o pano nisso Eu não posso te esconder isso Eu não posso Perder a oportunidade Que você veio aqui Nessa noite Ouvir essa palavra E você dizer Ninguém me disse isso Ninguém me falou sobre isso Eu tenho que te falar O que a Bíblia fala Eu quero ver você Vivendo experiências Em nível pessoal Com Jesus Eu quero ver você Vivendo extraordinário Com Jesus Mas eu preciso Te alertar Ou você vai ouvir Venha o bendito De meu pai Receba como herança O reino Que lhe foi preparado Desde a criação Do mundo Ou você vai ouvir Nunca conheci você Nunca te conhecer Afastem-se de mim Vocês que praticam o mal Não tem meio termo E a boa notícia É que você pode receber Jesus Como o Senhor e Salvador Da sua vida hoje Você pode cair De joelhos Nessa noite Diante de Jesus Confessando Jesus Dizendo Senhor por favor Me ajuda Eu errei Mas eu estou arrependido Eu quero ter mais Encontros contigo Jesus Eu quero ter intimidade Contigo Jesus Eu quero que o Senhor Tenha acesso livre Para entrar e sair Quando o Senhor Vem entender Eu quero que o Senhor Tenha acesso livre Para se relacionar Comigo Jesus Eis que estou A porta e bato E se alguém ouvir A minha voz E abrir a porta Entrarei e cearei Com ele e ele comigo Apocalipse 3.20 Ou seja Você abre a porta Para ter um encontro Com Jesus aqui E garante um encontro Com Jesus lá Aleluia Eis que estou A porta e bato Se alguém ouvir A minha voz E abrir a porta Eu entrarei com ele Cearei com ele E se você abrir a porta Da sua casa Para eu entrar Um dia eu vou abrir A porta da minha casa Para você entrar O texto diz Eu cearei contigo Mas um dia Nós que cearemos Com ele Nas mações celestiais O texto diz Eu cearei contigo Mas um dia É nós que vamos cear Com ele Nas mações celestiais O primeiro estágio Eu na sua casa O segundo estágio Você na minha casa O primeiro estágio Você abre a porta No segundo estágio Eu abro a porta Para te receber Na minha casa E cear com você Todos os dias Da minha vida Todos os dias Da minha vida Aleluia 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 Paulo Esse é só o primeiro encontro Mas haverão outros encontros Paulo Eu tenho muitas coisas Para te falar Paulo Pelas quais eu ainda Vou te aparecer Eu vou falando com você Paulo Eu vou explicando Para você Toda semana Paulo Eu vou falando com você Todos os dias Paulo A palavra de hoje É um alerta Para mim E para você E o alerta É o seguinte A vida cristã Não se resume Em apenas um encontro Eu quero aparecer Para você Diz o Senhor Eu quero falar Com você Diz o Senhor Para você Nessa noite Eu quero aparecer Para você Diz o Senhor Eu quero falar Com você Eu quero manifestar A minha presença A você Eu quero ensinar Você Eu quero ensinar Você a ser forte Eu quero ensinar Você a resistir Eu quero ensinar Você a lidar Com a decepção Eu quero falar Com você Eu quero me relacionar Com você Eu quero estar Com você Não é o único Encontro Não Eu te apareci Para isso Para te transformar Em ministro E para te transformar Em testemunha E para te falar Outras coisas Pelas quais eu ainda Vou te aparecer Aleluia A nossa vida É feita de desafios Uma pessoa Que não supera Obstáculos Uma pessoa Que não vive Desafios Ela não conhece A felicidade Na vida Existem certos Desafios Situações Que se a gente Não enfrentar A gente não Apenas se mantém No lugar Mas anda Para trás Tem gente Que quando precisa Decidir Enterra Ai Não sei o que eu faço Vou esperar amanhã Vou deixar para amanhã E essa pessoa Quer alguém Que decida por eles Mas há desafios Que você precisa assumir E ninguém pode assumir Por você Hoje está Na bandeja Para você Uma decisão Que você precisa Tomar para a sua vida Galera Nem no meu melhor sonho Eu poderia imaginar O que Deus tem feito Nessa igreja Nem no meu momento Mais sonhador Eu poderia imaginar Que Deus me daria A chance de participar Desse filme De aventura Que eu estou vivendo Nem no meu momento De maior alegria Eu poderia imaginar O que Deus está fazendo Nesse lugar Deus fez comigo E fez com você Mas um dia Eu tive que assumir Um grande desafio Eu tive que tomar Uma grande decisão E eu quero te perguntar Uma coisa Qual é o grande desafio Que Deus tem À sua frente E aí Você vai assumir Ou você vai amarelar Sim Tem horas Que eu tenho vontade De desistir De largar tudo De estar em outro lugar Mas a única coisa Que me faz continuar É quando eu lembro Quem me chamou E quando eu lembro Para quem eu estou Fazendo isso Dá fraqueza Mas dá fraqueza Dá para arrancar forças Como diz o livro de Hebreus Porque o tempo todo Cada vez que eu procuro Servi-lo Eu estou dizendo Para ele Além das minhas Declarações verbais Eu quero canalizar Toda a minha paixão Estabelecendo o reino dele Aqui na terra Fazendo pessoas Sendo alcançadas Pelo evangelho Vida transformada Evangelho Evangelho genuíno Evangelho que muda histórias Eu não quero apenas Falar coisas bonitas Eu não quero apenas Saber da Bíblia Eu quero canalizar O reino dele Aqui na terra E eu conto com você Eu sei que eu vou viver isso Porque quem me chamou É maior É mais poderoso Se depender da minha força A gente cai A gente quebra Mas sim A gente está na força de Deus E Deus está te chamando hoje Para viver algo diferente Deus está te convidando hoje Para um relacionamento diferente Para um relacionamento de intimidade Eu não estou te convidando hoje Para participar de uma religião Eu não estou te convidando hoje Para participar dessa igreja Ou de qualquer outra igreja Eu estou te convidando hoje Para ter um relacionamento com Jesus Um relacionamento com esse Jesus Presta atenção Deus quer nos levar A um novo nível de conquista Deus quer nos levar A território nunca antes conquistados Mas a nossa geração Só tem o remédio Para conseguir Cumprir esse propósito de Deus Para ela Não é motivação Não é encorajamento É o despertamento da paixão Que vai nos fazer cumprir Esse grande chamado de Jesus Aleluia Não é encorajamento É o despertamento da paixão Que vai nos fazer cumprir Esse grande chamamento de Jesus Para as nossas vidas A gente olha para Paulo A gente olha para os discípulos Os caras eram ameaçados Presos, torturados Martirizados Mas eles eram imparáveis também Porque os que moviam O que movia eles Não era nenhum tipo de recompensa Terrena O que eles queriam Era o sorriso de Jesus De satisfação Eu sei para que eu estou fazendo Aquele que diz Eis que cedo venho E comigo está a minha recompensa Para dar a cada um Segundo as suas obras Gente A frase que eu mais não sei ouvir É o dia que eu vou cruzar Os portais da glória E vou ouvir Servo bom e fiel Entra no gosto do seu Senhor Ver aquele sorriso de satisfação No rosto dele Vai me fazer dizer Valeu a pena Qualquer coisa valeu a pena E a gente precisa entender Hoje que amar Deus É de fato o maior mandamento Mas Deus não quer que você Cumpra o maior mandamento Apenas com um senso De obrigação Eu sou casado Com essa mulher linda Eu tenho uma ordem de Deus Na Bíblia Maridos Amem as vossas esposas Galera Amar não é um sentimento Que Deus espera que brote Com espontaneidade No coração do marido É uma ordem Que Ele nos deu Deus me deu uma ordem Ama a sua esposa Como Cristo amou a igreja Amar a minha esposa Não é uma opção É uma ordem de Deus E isso significa Que uma decisão Que cada um de nós faz É uma escolha Que nós escolhemos fazer Agora Ainda que seja A minha obrigação Amar a Dani A minha esposa A gente vai fazer Esse ano Três anos de casado E se cada manhã Eu acordasse e dissesse pra ela Eu amo você Fazer o que né Deus mandou Eu não acredito Que nossa nossa Não teria durado até hoje Porque não existe Nada de especial Em alguém que diz Que eu te amo Mas obrigado Eu te amo Mas só porque eu sou obrigado Viu Embora É uma ordem Sim É uma ordem Mas a beleza É quando a gente consegue Cumprir o mandamento Com senso De prazer Eu digo pra minha esposa Eu amo você E eu amo amar você Porque quando você Está ali só por obrigação Você não está preenchendo O coração de alguém Do outro lado Deus não quer que você Saia daqui Dizendo fazer o que né Tenho que amar Tenho que ter Esse relacionamento com ele Vamos dar uma melhorada Nisso e naquilo O que ele quer É conquistar profundamente O seu e o meu coração Onde a entrega E a resposta Seja irresistível A entrega É diante de uma entrega Irresistível Da parte do Senhor Eu acredito Que ninguém acorda Esperando sabotar O relacionamento com Deus Ninguém acorda Pensando O que eu posso fazer Pra ferir o coração De Deus hoje A gente não faz isso Normalmente Essas coisas acontecem Porque a gente se distrai Eu amo a minha esposa Eu levaria uma bala Por ela Eu morreria por ela Mas mesmo amando tanto A minha esposa Da forma como eu amo Muitas vezes eu falhei com ela Eu esqueci algo Que era importante pra ela E respondi Eu falei com ela De uma forma Que ela não merecia ouvir Ou que eu não deveria ter feito Mas não Porque eu acordei pensando O que eu posso fazer Pra ferir a Dani hoje Normalmente Essas coisas acontecem Por distração nossa Eu creio que nessa noite Você precisa avaliar Não só onde você está Em relação ao seu amor com Deus Mas você precisa entender Que o propósito de Deus É te levar a essa avaliação É que você É que você persiga O alvo que é amá-lo De todo o seu coração Com todo o seu entendimento Com todas as suas forças Que você possa usar O termômetro Da disposição e serviço Pra avaliar Onde você está Ou se você Está ou não Crescendo nessa noite Mas salve algo Que nos ajuda Quando a gente Entende o apelo De Jesus Lá em Apocalipse Ele diz Lembra de onde você caiu Lembra de onde você caiu Sabe pra que Ele está apelando Ele está apelando Pra saudade É como se ele dissesse Se você se lembrar Dos bons momentos Que eu e você tivermos Não da obrigação Que você tem de me amar Mas de quando você esteve Nesse lugar profundo Se você se recordar Como isso foi bom Você vai querer isso de volta Você vai querer viver isso de novo Depois da minha conversão Eu tirava muito tempo No meu quarto Morando As minhas tardes eram livres E eu orava Eu não falava com ninguém Eu não fazia nada Apenas orava Louvava E esse era o meu tempo com Deus Hoje eu sou casado Tenho meu apartamento com a Dani Mês passado No começo do mês Eu comecei a academia Fica do lado da casa Dos meus pais E eu vou pra lá Todos os dias Pra me arrumar E ir direto pra academia Pra não ter que passar em casa E lá nos meus pais Tem o meu quarto De quando eu era solteiro Algumas semanas atrás Quando eu abri a porta Do meu quarto O movimento que eu fiz Quando eu abri a porta E coloquei os meus olhos Dentro do quarto Foi exatamente o quanto Que eu ficava orando Todas as minhas tardes E só de olhar pra aquele lugar Um gatilho disparou Na minha memória Não foi apenas uma memória Um filme começou a passar Na minha mente Eu me via dia após dia Ali ajoelhado Naquele canto Naquele canto orando E aquilo começou a mexer Com as minhas lembranças E eu comecei A lembrar o quanto Eu reguei o chão Daquele quarto Com lágrimas Eu ainda estou segurando A maçanete da porta E não consigo sair dali E quando percebo Lágrimas começam a sair Do meu rosto Houve um contraste Entre aquilo que eu estava vivendo E aquilo que eu vivi Naquele quarto Mas eu não ouvi Nenhuma voz me condenando Por que você não ora hoje Como você orava antes Eu não ouvi Nenhuma voz me sentenciando Mas dentro de mim Brotou um sentimento De saudade Só de lembrar Dessa experiência Me dá vontade de chorar Ainda mexe comigo Dentro de mim É como se tudo gritasse Você não pode ser louco De jogar isso fora Lucas Você não pode ser louco Lucas De abrir mão disso E parecia que cada parte Do meu ser dizia Eu quero essa comunhão de volta Eu quero essa incomunhão de volta Eu preciso dessa comunhão de volta Eu quero essa intimidade de volta Eu preciso dessa intimidade de novo Jesus Quando ele diz Lembra de onde você cair Ele não quer te oprimir Ele não quer te obrigar a amá-lo Ele quer apenas que você se recorde Ele quer apenas que você se lembre E Deus está dizendo para você hoje Ei filho Nós já tivemos momentos melhores E eu quero que você queira isso de volta filho Eu quero que você coloque a sua vida Diante de Deus agora Se você quiser Fique em pé de joelhos Fique à vontade Enquanto o louvor canta Eu peço que você não cante Mesmo que você souber essa canção Eu quero que você apenas ore Eu quero que apenas você fale com Deus Eu creio que alguns de nós Precisamos tomar uma decisão hoje Precisamos de um posicionamento E dizer Senhor Eu quero viver o primeiro mandamento Eu quero viver esse lugar de amor total De dependência total De intimidade Mas eu reconheço Senhor Nessa noite Que meu amor não tem sido suficiente A mesma voz que ouviu o Pedro Tu me amas Há mais de dois mil anos atrás Ela está vindo ao encontro do seu coração Hoje E quando ele pergunta Tu me amas Não é só para você responder sim ou não Ele quer que você avalie Onde você está hoje E ao te mostrar Que você não está onde você deveria Ele quer provocar em você Uma resposta Ele quer provocar em você Uma reação A um grito no coração de Deus Por uma geração Apaixonada por ele Uma geração que viva Num lugar secreto Nós só vamos tomar o reino Das trevas em assalto E estabelecer o reino de Deus Se nós permitimos Sermos incendiados de amor por ele Eu não vim aqui Nessa noite te apontar o dedo Eu não vim jogar pedra em você Espero de alguma forma Poder te ajudar A se entregar E a corresponder O amor de Deus Fale com Deus nessa hora Enquanto ele fala com você Adore ao Senhor Ele está aqui Ele está aqui E eu creio que ele tratou Coisas específicas Com você nessa noite Eu creio que ele falou Coisas pessoais Com você nessa noite Eu creio que ele tratou Assuntos que só você E ele conhecia Eu creio que ele te lembrou De momentos especiais Que você já teve Com ele também E nessa noite Ele está te chamando De novo Para ter esses encontros Com ele novamente Eu te constituí Para ser servo E testemunha Das coisas que você viu E para coisas que eu ainda Vou te mostrar O Senhor quer ter mais encontros Com você O Senhor quer caminhar Mais vezes com você E a palavra de hoje Esse convite É a intimidade Esse convite É o lugar secreto Eu não sei o que ele falou A você Mas eu te encorajo Nessa noite A viver as decisões Que você tem tomado Agora que você fala com ele Eu te encorajo A viver cada palavra Que você tem dito Agora pra ele Você veio nessa noite Porque ele estava Morrendo de saudade De ter encontros Com você E o convite de Jesus É um convite Gracioso Um convite Que não aponta o dedo Um convite Que apenas lembra De momentos Que você já teve Com ele E de momentos Preciosos Que eu creio Que nessa noite A partir de hoje Você vai começar A viver com ele Porque eu creio Que nessa noite O Senhor tem constituído Servos Testemunhas Ministros Das coisas Que vocês já viram E de coisas Que o Senhor Ainda vai mostrar Pra vocês De coisas Que o Senhor Ainda vai fazer Na sua vida De coisas Que o Senhor Ainda vai fazer Na sua história De coisas Que o Senhor Ainda vai fazer No seu trabalho Na sua casa Em nome de Jesus Que você receba Essa unção Que tem sido Derramada Nessa noite Pelo Espírito Santo Que tem te capacitado A viver Essa decisão E eu não posso Deixar de te fazer Uma pergunta Se você nunca Fez isso Ou se você Já fez isso Se você nunca Levantou Essa mão Pra Jesus Gostaria De fazer Isso Nessa noite Gostaria Que você Levantasse Os seus braços Em sinal Dizendo Jesus Eu entrego A minha vida Aleluia Duas pessoas Aqui Mais alguém A palavra de Deus Diz em João 1,9 Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Pra perdoar Os nossos pecados E nos purificar De toda injustiça Eu estendo Esse convite A você também Que estava distante De Jesus E que nessa noite Ouviu esse chamado De Jesus Dizendo pra você Eu estou com saudade Lembra Lembra Do tempo Que a gente Tinha Lembra Do que a gente Vivia Hoje o Senhor Está dizendo Pra você Eu quero Te constituir Servo E testemunho Das coisas Que eu já fiz Através de você Das coisas Que eu te mostrei Já E de coisas Que eu ainda Vou te mostrar Alguém gostaria De entregar Sua vida Novamente A Jesus Aleluia Mais uma pessoa Ali Mais alguém Gostaria De fazer isso Gostaria De orar Junto com você Você que toma Essa decisão Hoje Até mesmo Você que não Levantou a sua mão Mas o Espírito Santo Tem falado com você E o Espírito Santo Tem tratado comigo Agora Tratou comigo Durante a semana Tratou de novo Aqui comigo Durante a administração Da palavra E eu creio Que coisas Precisavam ser Arrumadas dentro De você Coisas precisavam Ser consertadas Hoje é dia De salvação Hoje é dia De renovo Hoje é dia De novos Pactos Novas entregas E a certeza De novos encontros Poderosos Com Jesus Hoje é dia Da certeza De que o Senhor Estará com você Por onde você andar Por onde você for Através da decisão Que você toma hoje Através da confissão Que você faz hoje Você está dizendo Não apenas Sim para uma religião Para algo diferente Você está dizendo Sim para uma pessoa Você está dizendo Sim para um salvador Você está dizendo Sim para um libertador Que veio até aqui Esse lugar Nessa noite E disse para você O quanto te ama O quanto se importa Com a sua vida E quanto espera Ter relacionamento Intimidade com você Se esse é você Se esse é você Ore junto comigo Agora Pai Obrigado Jesus Obrigado Pela tua presença Nesse lugar Obrigado Pela tua palavra Jesus Que tratou conosco De forma tão pessoal Tão íntima Hoje o Senhor Falou coisas A cada coração Aqui eu creio Que muitas Que há muito tempo Estava esquecido Estava apagado No nosso coração Hoje o Senhor Nos lembrou Hoje o Senhor Nos recordou Hoje o Senhor Trouxe salvação Essa casa Aleluia E eu creio Que os céus Estão em festa Agora Porque o poder O chamado De Jesus É irresistível Não tem como Estar na presença De Jesus E não sentir O calor Do Espírito Santo Tomando conta Do nosso corpo Tomando conta Do nosso agir Tomando conta Das nossas lágrimas Lágrimas Que não param De escorrer Jesus E lágrimas De confissão Lágrimas De afirmamento Dizendo Eu te amo Jesus Eu quero viver Essa intimidade Contigo Eu quero viver Esse relacionamento Contigo Eu quero estar Contigo Jesus Nos dias difíceis Nos dias bons Eu quero estar Contigo Eu quero me relacionar Contigo Jesus Me ajuda Pai Me ajuda A viver Nesse tempo Nesse tempo Tão difícil Nesse tempo De pandemia Nesse tempo De depressão Ansiedade Nos ajuda Jesus Nos ajuda A ter essa certeza Em Ti Essa convicção Em Ti Pai Em nome de Jesus Deus Pai Como ministro Teu evangelho Eu abençoo Cada vida Que levantou A sua mão Nessa noite Eu abençoo A casa A família O trabalho Deus Em nome de Jesus Pai Como ministro A Tua palavra Também Eu abençoo Cada vida Que está aqui E que tem feito A sua oração Pessoal E o Senhor Tem falado Coisas A cada um Aqui nessa noite Pai Confirma Confirma A Tua palavra Que a semente Que foi gerada Aqui Traga frutos E frutos Poderosos Do Seu reino Se estabelecendo Aqui na terra Jesus Em Teu nome Nós oramos Deus Em Teu nome Nós oramos Jesus O único digno De louvor O único digno De toda adoração A Ele Seja dada A glória A honra Pelos séculos Dos séculos Pelos séculos Dos séculos Pelos séculos Dos séculos Fique de pé Todos Ficam de pé A Ti Jesus Toda honra Toda glória E todo louvor E eu vou pedir Pra você Dar a maior Salva de palma Que você já deu Pra Jesus Na sua vida Porque Ele veio Até aqui Nessa noite E nessa casa Houve salvação Houve libertação Houve recomeço Houve novas histórias Sendo contadas A partir de hoje É pra Ti Jesus É pra Ti Jesus Toda honra Toda glória É a Ti Jesus Amém Você pode sentar agora